A delegação piauiense de karatê com 14 atletas trouxe bons resultados para o estado. Os atletas garantiram dois ouros, uma prata e três bronzes na etapa final do campeonato brasileiro que aconteceu em Lauro de Freitas, na Bahia. Os atletas que disputaram eram atletas de alto rendimento, todos os atletas que disputam campeonatos internacionais, campeonatos mundiais, pan-americanos, a liga mundial. Então eram atletas de alto nível, atletas que estavam buscando uma classificação no ranking, pontuação maior para chegar nesse ranqueamento olímpico. Desde o início do ano, a presença feminina no esporte tem sido expressiva para o estado, pois as karatecas tiveram excelentes desempenhos nas competições. Das novas atletas, Hannah Laíse participou da etapa final e trouxe ouro na categoria comitê individual e quinto lugar, catar individual. Preparação com os melhores professores que nós temos aqui no Piauí, né? São os senseis o Marcos, o João, a Érica Brito, que é quem me treina especificamente no Catar, que é a capitã da nossa equipe feminina, e o Eros, que foi quem me deu um boost na corrida final. No último mês, a gente pegou um foco, a equipe feminina começou a treinar com ele, aí eu fiquei alternando entre o João e o Eros e deu certo. O resultado surgiu. E Laiana Ravena participou pela primeira vez de um torneio fora do estado e ficou em terceiro lugar na categoria menos 50 quilos. Já a Agnes Lima também trouxe medalha de bronze menos 68 quilos nos novatos faixa branca e verde. Na verdade, eu treinei bastante para ir. Eu acho que eu me saí muito bem, mas eu vou continuar treinando para ano que vem eu conseguir o ouro. Eu espero conseguir lutar melhor do que eu lutei agora, lá em Salvador. Eu avalio o meu desempenho como um bom desempenho, porque é meu primeiro ano de competição, comecei a praticar o Karatê tem um ano, e já consegui chegar em terceiro lugar, num brasileiro final, para mim, foi um ótimo desempenho. Além das medalhas, o Piauí ainda terminou na quinta colocação na disputa por equipe sub-21 e as sétimas colocações de Giovanni Clinton e Érica Brito em suas categorias no comitê individual. Eu completo agora 16 medalhas em campeonatos brasileiros, mas essas duas tiveram uma história bem especial, porque eu estava lesionado, com uma lesão nas costas, uma lesão no joelho, mas mesmo assim eu me empenhei, estava com pouco treinamento, porque não podia treinar. Eu procurei reservar minhas energias para o campeonato, lá fiz muitas lutas, lutas bastante difíceis, só o atleta de São Paulo, que é o estado que foi campeão geral, eu peguei quatro. Então, assim, foi bastante satisfatório para mim, foi bastante gratificante essas medalhas, que significaram bastante, porque foi uma superação. Tchau, tchau.